Hoje, 22 de maio de 2017, estamos aqui na Riviera de São Lourenço para mais um treino aqui do Projeto Vida Saudável, está ali o treinador que é o Marquinho, funcionário da Riviera de São Lourenço, o pessoal está fazendo aqui um alonjamento Isso, pode ficar lá embaixo, outro lado, outro lado, outro lado Pode ficar Pode ficar Pode ficar Valeu, com as pernas agora, desce lá embaixo Só fica parado lá embaixo, fica parado, vai Felipe, vem estendido, estendido para trás, vamos Estendido para trás Vamos Matheus, vamos Matheus Pegue, mas é difícil Abre a perna agora o máximo que você pode Pode ficar, pode ficar, pode segurar que é bom Pode segurar que é bom Pode segurar que é bom Pode segurar, pode segurar Prontou, aqui ó Um, dois, três, dá embaixo, vem voltando do outro Um, dois, três 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 Brascha, Brascha E a garotada leva a sério mesmo Um, dois, dez Doze Um, dez Um, dez Um, dez Um, dez Um, dez Um, dez 28, 29, 40, continuou, continuou, vai ficar aí, pode ficar, pode ficar Nossa, terminou uma fase Não é a mesma posição que vocês estavam, vai lá Não é a mesma posição que vocês estavam Aqui o ônibus, eu perigo aqui, vem aqui pra frente esquerda aqui Vamos lá já, valeu, vai Um, dois, 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 dois Essa ai é Não é fácil não Respira, levanta os cunhos e respira um pouquinho Só respira um pouquinho só Aí tu vai descer agora Depois fica você Atenção Vai 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 Mesmo esquema de novo Agora é com as duas pernas É É É É Isso ai é mole não Agora 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 Você vai mandar parar quando não mandar Vai 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 Passar agora para uma outra fase Vai 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 Tchau, tchau.